Vila Nova de Cerveira A mostra recebe trabalhos como Listening, da coreana Jackie K. Seo e Hands on Shoulder, de Mark Sijan, que surpreendem pela ilusão de realidade impressionante que provocam no Observador. Do Porto para Cerveira, com a Bienal assente nas múltiplas perspectivas de seis linhas curatoriais para as várias exposições e instalações, bem como numa homenagem ao escultor José Rodrigues, um artista da casa que esteve ligado ao lançamento desta Bienal Histórica. Haverá ainda um concurso internacional que reúne 82 artistas de 14 países diferentes. Mas nem só as artes plásticas têm lugar na Bienal de Cerveira. A música constitui um dos grandes focos de atração, com concertos de nomes maiores da música nacional, como o Zoc Strada, Samuel Lúria, Nuno Prata, Nois Ervo e Terracota, entre outros. A 16ª Bienal de Cerveira decorre de 16 de julho a 17 de setembro. A 16ª Bienal de Cerveira